O meu amigo, preste atenção no que vou lhe dizer Se esfriou o seu coração e até mesmo na igreja já não sentes mais prazer É o inimigo querendo derrubar você Busque a Deus em oração, clame o nome de Jesus e você vai vencer porque Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Na sua casa ninguém consegue lhe compreender Você vive sempre amargurado e se sente derrotado e já não sabe o que fazer É o inimigo tentando derrubar você Busque a Deus em oração, clame o nome de Jesus e você vai vencer porque Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? No seu trabalho, tudo está errado pra você Você é sempre caluniado, é chamado atenção mesmo sem merecer É o inimigo tentando derrubar você É o inimigo tentando derrubar você Busque a Deus em oração, clame o nome de Jesus e você vai vencer porque Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por ele, quem será contra nós?